Existe bolsonarismo moderado, será? E fascismo humanista, existe? Para ter um bolsonarismo moderado, é preciso ter um bolsonarismo sem Bolsonaro. Ou sem os filhos de Bolsonaro. Existe um bolsonarismo sem Bolsonaro e sem os filhos de Bolsonaro? Pensando o que pensam? Com quem é que o Eduardo Bolsonaro se encontrou? Mais uma vez. E quem é ela? Quem é a pessoa com que ele se encontrou? Atenção! Atenção! Os crentes no bolsonarismo moderado. Os bolsonaristas e Bolsonaro não fazem questão nenhuma de enganar as pessoas. Pelo menos isso é verdade. Eles dizem claramente quem eles são. Você se junta a eles se quiser. Com quem que o Dudu andou se encontrando? Vamos lá, vai. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, que cumpre a agenda com representantes da extrema direita na Europa, se reuniu com a deputada Beatrix von Storch, que pertence ao Partido Alternativa para a Alemanha. A gente já falou bastante sobre ela. Ele também se encontrou com o marido da deputada, o empresário Sven Andres von Storch. Em uma publicação nas redes sociais, o parlamentar brasileiro diz que os tempos estranhos atuais no Brasil lembram o incêndio do Congresso alemão em 1933, que foi a desculpa usada por Hitler para perseguir opositores. Foi o que ele escreveu. Isso é muito mais canalha, intelectualmente falando, do que parece. A Beatrix von Storch ela é neta do mais longevo ministro do Hitler. Eu já chego lá, já vou falar um pouquinho mais. O incêndio no parlamento, no hashtag, no parlamento alemão, no dia 27 de 2 de 1933, foi atribuído aos comunistas, pelos nazistas. Eles tinham chegado ao poder por um mês. Presta atenção, tudo indica que o incêndio, a prova também não existe, mas evidentemente não foram os comunistas. Até porque não faria sentido nenhum. Eles acusaram os comunistas para iniciar uma repressão que depois nunca mais parou e foi o Hitler. Usou a seguinte frase, então. Agora não há mais piedade. Quem se colocar no nosso caminho será eliminado. E nos 12 anos que se seguiram, nós sabemos muito bem o que aconteceu. Então o cara se junta com a representante de um partido neonazista Ah, não é neonazista. Já vou falar, calma. O cara se junta com a representante de um partido neonazista e fala sobre o incêndio muito provavelmente provocado pelos nazistas. E os nazistas, então, acusaram os comunistas para dar início à repressão. Essa Beatriz ela já esteve aqui no Brasil. Ela já se encontrou com o Bolsonaro aqui. Mas não é assim que é má vontade chamá-la de simpatizante ou o partido dela de simpatizante. O partido, neste momento, está sob investigação. Porque em janeiro houve a revelação de que eles se encontraram com representantes do neonazismo alemão e com um sujeito que é, hoje, o líder da extremíssima direita na Europa, o Martin Sellner. Ele é do chamado Movimento Identitário Áustria. E a tese deste canalha e dos outros canalhas, a tese é que é preciso expulsar da Alemanha todos os imigrantes e descendentes de imigrantes. É com a mulher desse partido que o Eduardo está se encontrando. Oh, aplausos para o bolsonarismo moderado. Muito bem, bolsonarismo moderado. Bolsonarismo moderado se encontra com um representante de partido que está sendo investigado por associação com o neonazismo. Tem a sequência de manchetes aí, daqui de fora. Políticos da FD Alternativa para a Alemanha e o partido desta senhora aconselham a expulsão de milhões. As visões étnicas da FD que alemão ou alemão acabou a raça pura. A verdadeira proximidade da FD alemã com os neonazistas. Reunião de extremistas na Alemanha discutiu um plano de expulsão de estrangeiros. Protestos contra a extrema direita reuniu 250 mil na Alemanha quando se descobriu isso. Alemanha. Reunião de partido de extrema direita com neonazistas e empresários gera protestos pelo país. Essa é a pessoa com quem o fofo de Eduardo está se encontrando. Por que você está dando tanto destaque a isso? Porque eu não quero eu não quero passar por irresponsável. Eu não quero passar por aquele que viu isso acontecer e não chamou atenção. Que fica certo o lixo intelectual que está sendo produzido no país que agora passou a flertar com a extrema direita porque acha que se der piscadinhas para a extrema direita ela vai ser boazinha e um dia vai passar a mão na sua cabeça. Vai sim passar a corda no seu pescoço. É isso que ela vai fazer. E esta mulher é neta insisto do Johann Ludwig Lutz no período Graf agora aqui é que é não sei como se lê Schering Von Krossig ministro das finanças do Hitler durante todo o governo Hitler durante todo o governo Hitler convicto tem foto aí dele ao lado do Goebbels quem está acompanhando pelo rádio pela TV e pelas redes sociais está vendo quem está acompanhando pelo rádio eu conto tem foto do canalha ao lado do Goebbels o ministro da propaganda tem foto dele com o próprio Hitler claro era o braço direito das finanças do Hitler foi condenado no tribunal de Nuremberg há 10 anos de cadeia aí alguém poderia dizer avô ela não tem nada com isso não ela fundou um partido na Alemanha hoje que é um partido com convicções próximas neonazistas que se junta com os neonazistas o partido está sob investigação e o marido dela o Sven Von Stork é um chileno alemão volio bem próximo das forças pinochetistas do Chile do Pinochet a Bruna ficou surpresa agora falou nossa rei achei que eles fossem próximos da social democracia não do Borit não 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 ali é tudo ruim marido não presta mulher não presta ninguém presta tudo fascistoide mas Dudu está lá com a Von Stork ô volio bem oi volio bem deve ser o bolsonarismo moderado volio bem eu imagino que sim é eu imagino radical como será o bolsonarismo radical hum Obrigado.